Bem-vindo, Coimbra, tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Coimbra, não é nada pessoal, eu quero já te dar as boas-vindas e me despedir. É feriado aqui no Rio de Janeiro, como você sabe, e eu tenho compromissos domésticos que eu assumi por ser feriado. Vai lá, Felipe, obrigado e até sexta-feira. Sexta-feira estou de volta com o quadro Tomando os Memes de Produção. É isso aí, valeu. Valeu, Felipe. Coimbra, queria até começar por aí essa nossa conversa. Não sei se assistiu a entrevista do Lula, a gente estava vendo aqui o papo dele com jornalistas agora pela manhã, e o Felipe fez essa consideração, eu complementei em relação à questão de como o Lula acaba se tornando um mito de verdade, do ponto de vista do imaginário popular, na minha opinião. Eu queria saber se isso é fato, na sua opinião, e se é possível perceber isso nas leituras de pesquisas quales e quantes. Renato, é claro que Lula é Lula, mas também é claro que a imagem dele, seja como pessoa, seja como líder político e como administrador público, neste momento, sofreu com o que aconteceu com ele ao longo desses, digamos assim, dez anos, para facilitar a conta. Ele foi caçado pela classe dominante brasileira de um modo que não tem paralelo na nossa história. O desmonte, o desgaste, o ataque que Getúlio sofreu, que Juscelino sofreu, que outros democratas ao longo da história brasileira sofreram, não tem comparação com o que fizeram com ele. E isso é óbvio, que deixa sequelas. Lula hoje é tudo que ele construiu na vida e também tudo que ele sofreu de desconstrução. Seria ingênuo supor que a vitória eleitoral no ano passado, em 2022, o primeiro ano de governo apagaram o que ele sofreu em dez anos. Então, sim, Lula continua a ser Lula, mas o Lula de hoje é um Lula que passou pelo que ele passou, como acontece com todo mundo na vida. e exige... Eu só vi o final da conversa que vocês estavam tendo com o Felipe e vi a sua menção, a trajetória do herói como modelo de referência em vários planos, em vários campos. E, claro, que na política também. Agora, é um herói que passou pelo que ele passou e seria impossível supor o contrário. Coimbra, a gente tem visto aí nas últimas pesquisas aí uma tendência de queda na avaliação positiva do governo. Como que você vê o governo Lula hoje? Está indo bem? O que precisa melhorar? Está realmente caindo a avaliação positiva? Qual é a avaliação que você faz? Eu acho que é precipitado falar de queda de avaliação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu também não sei qual é a relevância disso hoje na política moderna. E eu não estou falando brasileira, apenas estou falando do modo como está se organizando a vida política concreta, como está se organizando o imaginário a respeito da política, dos políticos, das lideranças, globalmente, como resultado de um conjunto de mudanças que estão em curso na nossa sociedade, na nossa cultura, no modo como funcionamos, como gente em sociedade. Isso mudou. Não temos ilusões. A política hoje não é a política de 30, 40 anos atrás. É muito pouco tempo, mas é muito grande a mudança nesse pouco tempo. Falando em termos históricos, o que é 30 anos? Nada. O que foi 30 anos ao longo do século XX? Quase nada. Mas, nesta aceleração que nós estamos vendo em uma série de aspectos, alguns poucos positivos e alguns muitos negativos nesses 30, 40 anos, as coisas mudaram muito. E eu não sei mais o que quer dizer ter uma avaliação ruim. Quer dizer o quê? Nós já tratamos disso e eu sempre acho que é importante a gente lembrar na hora que vai discutir a avaliação de governo. Esse cidadão que foi presidente nos quatro anos anteriores tinha uma avaliação péssima. No entanto, quase ganha a eleição. Por quê? O que explica isso? Talvez que esse conceito que era muito importante na vida política até pouco tempo atrás perdeu a importância. A avaliação, entre aspas, objetiva da performance aqui, ali, acolá, tem nota 9,7 em não sei o quê, 8,6 em não sei o quê lá. Isso não quer dizer nada. Simplesmente não é assim mais que funciona a vida política. Não é mais assim que a imagem e a realidade das lideranças, dos governantes, tem que ser avaliada. Quem está dizendo que está insatisfeito com o Lula é quem? Parte, é um grupo na sociedade que nunca gostou dele, mesmo no auge. não esqueçamos também, assim como nós não podemos esquecer das coisas que mudaram nesses últimos três, quatro décadas, também mudou muito o modo como a percepção de governo funciona. Então, nós estamos hoje olhando para a política, nós, estou dizendo, das sociedades humanas, estamos olhando hoje para o desempenho de políticos, de outra maneira. Lula, no auge, teve quase 60% do voto. Se medirmos em termos de voto válido no segundo turno, se medirmos em termos de voto válido no primeiro turno, ele nunca passou de 40%. 40% do voto das pessoas que compareceram e no primeiro turno. Então, sempre houve uma parcela muito grande da sociedade brasileira que não votou na esquerda, de uma forma geral. Não votou em candidatos com o tipo de proposta da esquerda brasileira, não votou nas pessoas que representavam esses partidos e seria ingênuo imaginar que o Lula, que no auge chegou perto de 60%, depois passou por isso que a gente falou no início, por esse ataque sem tréguas durante 10 anos contra ele, supor que agora ele ia chegar a 70%, a 80%, claro que não. Existe uma parcela da sociedade brasileira que não vota na esquerda. Aliás, não é só no Brasil, não. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Índia, Japão, qualquer lugar que você vá, é assim. Então, não temos ilusões. Lula ganhou apertado a última eleição, ele tinha uma enorme dificuldade, teve uma enorme dificuldade para começar a fazer as coisas que ele acreditava que devia fazer e que as pessoas queriam que ele fizesse. Um ano é pouco tempo para que esse tipo de, para consertar essa calamidade pública que ele recebeu do bolsonarismo, e agora tenta compensar isso com um esforço pessoal impressionante para uma pessoa que tem a trajetória de vida dele, que tem a idade dele, ele não para. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Viaja sem parar dentro do país, o mundo inteiro, não dá trégua, ele trabalha sem parar, mas tem muita coisa que precisa ser feita, ele tem um conjunto de problemas gravíssimos demais, herança dessa TV Globo, dessa grande empresa que fizeram que puderam para matá-lo, não conseguiram, mas feriram. E ele ainda disse lá, acorda todo dia cinco e meia da manhã para fazer esporte, que pique, quase aos 80 anos, quase, está muito bem. Ruvai, você tem alguma pergunta? Ontem o Lula lançou o Acredita, foi um programa que toda a embalagem foi para dizer que agora o governo não tem um plano, tem programas para a classe média. Em boa medida, o que você está falando, se eu estiver errado, você me corrige, é que essa classe média foi atingida por esse curso lavajatista de uma forma que ela é o principal problema para o Lula voltar a índices de aprovações que teve, quer dizer, que eram exageradíssimos, mas em 2010, ou mesmo que vão tirar 2010 dali do cardápio, mas um índice mais moderados mais grandes, como 60%, 65%. Lá ele teve 87%. E parece que tem uma barreira, um muro de proteção aí. Você acha que esse programa tem potencial para... Já fizeram algum tipo de pesquisa nesse sentido? Ele tem potencial para quebrar ou para, pelo menos, infiltrar um pouco de água e começar a abalar esse muro? Sim, claro que sim. Existe uma parcela da opinião pública que tem baixo interesse por política, aliás, a maioria da sociedade, como nós temos interesse por esse assunto, e os nossos familiares, os nossos amigos costumam também ter interesse por política, é difícil imaginar, mas nós temos mais da metade, quase 60% da sociedade brasileira não se interessa, não acompanha, não acha relevante para ela, tem outras coisas para fazer na vida, e temos que compreender que isso é admissível na democracia de massa. Não era lá na velha Atenas aquela ideia da democracia como um lugar de pessoas altamente motivadas que acompanham o dia a dia, que sabem exatamente o que fazer, criticam concretamente por que que isso está sendo feito na educação não está bom, que podíamos fazer assim e não assado, isso é uma enorme, uma imensa minoria da sociedade, e na classe média não é diferente, então se você conseguir vencer a barreira do desinteresse e da desconfiança, qualquer coisa que tenha a ideia de presta atenção, por favor, olha antes de me condenar, talvez tenha efeito, eu sou muito esperançoso, não, eu acho que é normal que as pessoas não tenham essa capacidade de acompanhar e responder a isso, perdão pela analogia óbvia, mas vamos chegar num lugar onde é muito mais a emoção que manda, muito menos a racionalidade, futebol, se o Santos tiver bem, você vai ser santista, se você, se o Santos tiver mal, você vai deixar de ser santista, não, e assim por diante, então as pessoas que gostam de Lula, que são muitas, quase 50% da população brasileira, gostam entre muito e gostam de Lula, então é para essas pessoas que ele tem que procurar dirigir uma informação sóbria, sem ficar cobrando, assim, você não está vendo o que eu estou fazendo, seu burro, claro que não é isso, mas é mostrar o que está sendo feito, e esperar, torcer para que isso se traduza em outros termos, em termos políticos, na hora em que alguém for criticar o governo ou o presidente ou sei lá, o ministério, numa conversa no botiquinho, no churrasco de fim de semana da família, ou a pessoa diga assim, não, mas você está exagerando, não é só isso que está acontecendo, tem também isso assim, isso assim, isso assim assado, e essa conversa pode ser que traga algum benefício, como dizia o lastimavelmente finado Duda Mendonça, política acontece no bar, no cafezinho da empresa, na fila de ônibus, sei lá, na fila do banco, alguém fala alguma coisa e uma outra pessoa diz, não, peraí, você está sendo bobo, achando que o Bolsonaro fez um trabalho maravilhoso não sei aonde, vice-versa, você não está vendo, mas tem coisa que está acontecendo aí, esse cotidiano é que manda, mas agora você tem que informar, então, esse programa pretende botar num pacote só um conjunto de medidas para as pessoas prestarem atenção, se vai ter efeito ou não, são outros 500. Coimbra, no último domingo a gente teve o ato dos bolsonaristas na praia de Copacabana e muita gente falou, flopou, flopou, porque eram esperados aí, os bolsonaristas esperavam até um milhão de pessoas e segundo o monitor da USP foram 32 mil pessoas presentes no ato. Eu te pergunto, dá para falar que o bolsonarismo está diminuindo de tamanho, chegou no teto ou ainda é muito forte? Qual é a sua avaliação desse ato? O que revela para a gente? Poderia, não sei, como tenho tentado ver se consigo pensar direito a respeito, eu acho que claramente nós temos no que se refere ao bolsonarismo um núcleo pequeno do ponto de vista relativo, mas muito grande em termos absolutos de gente que é bolsonarista, que apoiou a tortura durante a ditadura, que é a favor de política de mata primeiro e depois pergunta quem que fez alguma coisa errada, existe, se for 10%, tem 90 que não pensa assim, mas 10% num país do tamanho do Brasil é gente para chuchu. Agora, eu não conheço como é que é o clima dentro desse núcleo, nunca acompanhei, mas sei que existe, o Bolsonaro não se elegeu meia dúzia de vezes como deputado e se elegeria outras tantas, ele não elegeu os filhinhos dele deputado em São Paulo, no Rio, vereador no Rio, porque tem gente para caramba que acredita que é assim que deve ser. Essa gente, se ela cresceu ou diminuiu em termos que faça diferença num processo, por exemplo, de eleição majoritária, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que parece que tem um limite para você conseguir manter uma parcela além desse núcleo motivada e mobilizada. Não sei dizer. eu vi que alguém fez uma pesquisa de intenção de voto dentro da direita e deu tarcísio. Quer dizer o que? Isso? Nada. O governador de São Paulo tem amplas... o grupo da USP do monitor fez essa pesquisa no chão com os bolsonaristas. Eu fiquei impressionado porque era no Rio deu 60 e pico por cento para o tarcísio de preferência. E deu também que os bolsonaristas apoiam as ações da Polícia Federal. Você vê como essas contradições, porque como eles têm essa coisa de polícia, de militar, você apoia ou não a Polícia Federal? Apoio. A polícia Federal está investigando o Bolsonaro. A regra é essa. Polícia eu gosto. Exato. Desde que seja polícia de preferência batendo nos outros, então eu tenho meu apoio. Provavelmente se for analisar o comportamento real da Polícia Federal eles não apoiariam, mas o nome eles gostam. Agora, francamente, o Tarciso está na frente do Zema, o que tem de extraordinário? Na praia de Copacabana a chance de você ter gente que conhece o Tarciso e respeita ele, gente de direito que conhece e respeita o Tarciso é dez vezes maior do que um Panaca igual o Zema que um capial da roça que acha que vai dar certo na vida não sei se vai dar certo na vida porque eu acho que é normal que outros políticos muito mais qualificados que ele tenham vantagem nesse tipo de pesquisa. Falando em sucessão, eleição, para a gente encerrando aqui que o nosso amigo José Luiz Tarran já está a postos lá desde Brasília onde ele lança o livro dele hoje é um grande amigo aqui de Santos e eu queria te perguntar aliás depois vou pegar o livro do Taran aqui para poder mostrar ele deve ter um na mão né Taran você está sem nenhum está aí boa eu queria te perguntar o seguinte há uma possibilidade de uma terceira via ainda né para 2026 já você acha que você encontra algum personagem que poderia até abocanhar parte do eleitorado do bolsonarismo sem o Bolsonaro candidato e se forjar como uma terceira via você quando eu digo terceira via eu não quero dizer que a pessoa não é de direita que seja de centro tá uma terceira via eleitoral não ideológica alguém como Caiado poderia sintetizar isso ele não é um bolsonarista típico até meio que rompeu com o Bolsonaro ali na época do Covid se afastaram tiveram problemas o presidente do Banco Central eu vi um colega teu que faz pesquisas outro dia me disse isso falou preste atenção nele é e porque ele pode sair do Banco Central e vir para a política e se tornar o queridinho da mídia você acha que essa possibilidade existe claro que sim não de um cara igual o presidente do Banco Central eu acho sem perna em cabeça imaginar que um cidadão com a trajetória do presidente do Banco Central venha se tornar popular em qualquer em qualquer espaço em que exista povo mas impossível claro que não é eu acho que nós temos que lembrar que o Bolsonaro conseguiu chegar aonde chegou nas condições que foi aquela eleição e aquilo fez dele um personagem não algo que que possa ser transmissível para o seu sucessor não vejo aquela não vejo um cenário como esse acho que é possível que esse tipo de direita truculenta grosseira cafajeste esse tipo de direita vai ter uma expressão nós estamos vendo que o Bolsonaro teve 10 12 13 14 15 de tamanho sozinho isso um candidato ligado a ele muito provavelmente terá agora é perfeitamente até natural que dentro da direita surjam outros nomes e esses outros nomes tenham condições de chegar até melhor do que ele isso foi impossível no campo da direita porque ele estava no governo e fez uma dilapidação do patrimônio público para melhorar suas chances eleitorais melhorou mas fez no primeiro turno salvo engano 37 38% no governo alguém consegue chegar dividir esse eleitorado com alguma coisa menos truculenta menos grosseira do que o bolsonarismo é possível então acho que nós podemos ter Lula no governo disputando a presidência será o que ele sempre foi somado com ele no governo contra ele haverá naturalmente um conjunto de candidaturas uma delas é essa do bolsonarismo esse que sei lá que cafajeste que existe que estava lá na praia de Copacabana mas 30 mil pessoas no Rio de Janeiro não quer dizer nada muito bem queria agradecer ao meu amigo Marcos Coimbra sempre muito atento e delicado conosco nos responde de forma muito amigável sempre e disponível para estar aqui fazendo análises que são importantes é sempre bom te ouvir Marcos prazer foi meu um abraço para vocês bom resto feriado não sei aqui é o dia do Corinthians São Jorge é o dia do torcedor corintiano como eu sou santista eu trabalho obrigada Coimbra valeu Coimbra tchau tchau tchau